...comodanado.com.br ...comodanado.com.br E aí galera, eu sou o dedo da banha ...porra, você está tortando, você não vai reparar essa pergunta Eu sou devedor Feido, está saindo Feido O outro... Ai! Ai! Faz trap! Faz trap! Ah! Tem um Scraker aí, né? Vamos ver se acha o Flash para reduzir os missos nele Claro! Tem um Scraker lá embaixo O Flash está ali! Flash na frente! Filho, rapaz da frente da casa! A gente está vendo ali! Entrou, entrou, entrou! Todo mundo lá para frente Na posição aqui Prepara aí o negócio A posição é um barrum A posição é um barrum Abriu! Morreu, morreu, morreu Tem um Scraker! Tem um Scraker! Tem um Scraker! É um Scraker! É um macho! Livradão Aztec É um flashinho? É um flashinho ou um flashão? Eu acho que é, mas parou, parou, parou Vai, então, espera aqui em mim É um flashinho, é um flashão É um flashão Será que é um flashão? Descadona, foi um vento, morreu Tem outro rush, não é? Tem um flash também Tem dois, um viu? Tem um flash também Nossa Nossa Tá morrendo, eu vou correr vocês agora Você vai ultimar na uma poteca Vai tentar morrer pra você Vai ficar no texto Ele vem Da merda, pode cair que eu curo todo mundo Eu estou curando aqui vocês Posso camar? Posso camar agora Vou aumentar a chuva Já foi Vinte e nove Caraca, merda que eu vou segurando um bichão Vai ser um bapante dele Que é um bapante dessas Não Acho que o trailer não esbota É, vai ser uma grandíssima merda Tem que se atrasar pra chegar lá Então, o trailer é nível normal Nível normal Minha Dificuosa Tô Tô Que Tô tends Tô 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 Mãe Tô 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 É difícil, mano. Rogerinho! Hum, gostei de me já um queimado! Sergo, você tá narrando o vídeo aí. Olha aí, cara. Aqui é o D Dandanha, moleque. Caraca, peguei fofo. Olha aqui, rapaz. E aí, galera. É. Meu filho agora... Estou curando, já, meu filho. Olha aí, Gil, da tradição, hein. Ah! Meu nome é Pateado. Eu vou pro TARDENHO, TARDENHO. Eu vou pro TARDENHO, TARDENHO. Todo mundo atrás de Rio, hein. Todo mundo atrás de Rio, do cametralhador. Deve tá brincadeira, não. É do metrô. André. Vai. Vai. Começou bem! Vai, não. Vai, não. Ai, putz. Eu não sei. E aí, galera. Vai de perto, mas o jogador dele tá bom, hein. É a mesma coisa que nada. O Luís esconde atrás de alguma coisa. Ó. Ó perto. Ele tá aqui comigo, ó. O negócio agora é... Fica junto desse meu Fred, ó. Embaixo dele. Eu não sei. Fica só dando a volta do teu Fred aqui, suas bichas. Sai daí, sai daí. Bora voltar. Vem pra cá. Vem pra esse prédio. Fica dando a volta sempre se escondendo desse prédio. Fica tranquilo. Vocês dão a volta. Se ele aparecer de um lado, vocês vão pro outro. Beleza. Se aguenta só, não manda aí. Tá sem falar nada. Cadê vocês no prédio? Vocês estão do outro lado. Tudo no espaço aberto aí. E o prédio? Aqui, a terra. Olha onde eu sou, bichas. Não, não. Não, não. Se esconde. O que vocês estão fazendo com a área aí? Vai morrer. O outro só ficou vivo. Vai. Se ele aparecer de um lado, vocês vão pro outro. Se esconde. Dá volta, dá volta, dá volta. Pronto. 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 Tenta ficar juntinho. Cadê? Ele saiu de mim. Tá no... Vai correr do lado. Não. É só se esconder. É só se esconder que dá certo. Se ele vier pra cima, o Céaguz vai entrar. Deixa eu passar com a minha cara. Prazer. O Céaguz. O Céaguz. O Céaguz. O Céaguz. O Céaguz está morrendo. Azaia. Cadê o Céaguz? Cadê o Céaguz? Estou aqui em cima. Estou aqui em cima. Eu estou tirando aqui em cima. Minha doce está acabada. É só se esconder. O Céaguz. Se ele vier pra cima, o Céaguz vai entrar e desce. Ele vai matar ele. Cara, ele está aqui embaixo em algum lugar. Olha a canada pra vocês. Fica a canada que os 20 moram. Ele está aqui embaixo. Ai, bicho chato. Está invisível. Está invisível, hein? Não é pra ele não subir aí. Se ele subir, a gente desce. É só isso que você tem que fazer. Ele está subindo. Ele está subindo. Ele está subindo. Subiu. Subiu. Desce. 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 Está aqui em cima. Merda. Alvo. O que é que tu está te fazendo, Nox? Faça aberto, cachorra. É a mesma coisa que nada. Nossa. Nossa, Thiago. Vem pra cá, cachorra. Não dá. Vai comigo. Vai comigo. Vem, Odo. O meu Sprott está rindo. Não está agotando direito. Vem. Deixa eu atire então. Vem da fé. Vem da fé. Vem, vem, vem. Agora o Sprott pegou. Graças a Deus pegou. Acabou. Dá a volta. 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 Vamos esperar para ver onde ele está. Vai buscar para cima. Não sei. Ele não escorrela. Ele vai para cima. Ele vai para cima. Ele vai para cima. Dasa é. Desce. O Sprott pegou para o lado que ele está. Tá escorrendo. Caraca. Vai até com a pração de hits. Não vai para cima. Desceu. Desceu. Desce o Prott. O Sprott pegou rapidinho. Vamos dar a volta. Dá a volta. Dá uma volta. O Sprott pegou um Rock. Já que ele dá a volta. Dá a volta. Entra no meio aqui. Dacei. Ai, caralho, ele está atrás de mim. Ah, claro que tem um Stalker da tempo! Tiago foi colado ao contrário. Ele vai escurar, ele vai escurar. Granada, munição, munição, munição! A Stalker. Puxa as pistolinhas. Vamos nos defender. Fica nessa granada aqui. E os bichos derretam. Ele tá vindo? É, sai daí, ó. Caralho, velho. Ele tá fechando no saco, caralho. Eu não toque daqui. Vem pra trás desses, vem pra trás do prédio! É um Depype que encosta. É uma merda. Atrás do prédio, seus boots. Eu tô encostando o prédio debaixo não. É ele, vocês! É um Depype, sai, 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 sai! Iiiiih! Vai ficar de morrendo. Vai ficar de morrendo. Cadê o choro? Tô aqui em cima, calma. Tira a nele, não dá uma volta. Dá uma volta, dá uma volta. Ele vai me dar uma volta. Tá com o choro nele bom agora. Pode tomar que vai. Não importa. Que vai é baixo, que vai é baixo. Que vai é baixo. Que vai é baixo. Cadê ele? Ai, burro, burro, burro! Tá com uma ponta aqui. Morri! Morri! Apenas ele tem que ver que eu tenho lá. Já é. Fudeu. Tô atirando aí, Seago. Vai matar, vai por aí. Tiago, tem uma doze no chão, Tiago. Tô ligado. Subiu aí, Seago, sai daí! Puta que me parou. Grato. 100% do no chão. Cara, eu tô andando mais rápido. Tá aqui, tá aqui. Eu sei porque eu curei. Diga que eu curei. Diga que eu curei. Diga que eu curei. Tiago, vai atirar nele. Diga que eu não sei. É. Diga uma doze no chão. Tem pra lá, Tiago. Apenas! 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 Que merda! O que é isso? Vocês são uns merda mesmo, nunca vi Eu acho que deu vocês até a morte A granada ainda Eu fui a granada ainda Eu nunca falei mal do Zelda Nunca vai morrer Eu não tenho nem uma cabeça Nossa, o espaço te pegou O que é isso? O que é isso? Não tem dano não É bem fofinho Vai morrer agora, morreu Feste, estamos nesse time ali Todo mundo que morreu vai levar brrrrrr Todo mundo que morreu vai levar brrrrrr Vocês são ruins Eu lutei até a morte